Salve galera do canal, aqui é mais um vídeo do canal Isaac Mais 2 E mano, hoje a gente veio trazer uma playlist de trap Nossa, vocês estavam pedindo uma playlist de trap E hoje a gente não vai ser só eu e o Gleison Olha quem aqui nós trouxe hoje, o Alvarenga mano Pra quem não sabe, ele é trapper também Então a gente tá com o Gleison E antes de começar o vídeo, segue a gente lá no Instagram, demorou? E velho, esse vídeo tá muito top, tá muito top A gente separou os melhores trap de 2020 que a gente mais escuta Fala aí mano, só que a gente escuta mesmo Sem mais, o bagulho tá chato As festinhas que nós vai, tem funk, mas também tem uns trap E a gente vai pôr esses trap também, demorou? Então vamos lá Então galera, a gente já vai pra primeira música E a primeira música é Jovem Dex, Ima de Dinheiro Vai Segunda música Proibidão do Borges Cês chave Foda se os caras falam pra caralho Podem matar, mas não vou recalar Tua vida nem é nada, não vale de nada Tu vai passar fome, se o crime acabar Tenta pegar T.J. na pista Passa o voado, tiro pra caralho Alvo tem quadro, tu fica bolado Se bruta na reta, te raiva, eu te mato Mais de 10 beco na minha contenção Vale copão, lança na mão Bolsa ranela de eca trovão Religi a crime, glock do pentão Foda-se todas essas pelas Só brotar em um mar comigo Tira a glock, bota a cara Que tu vai ficar fudido Faz chuca black, não ligo pra nada Perfume a sangue, tu faz de amedo Preto de guento, capiroca grande Que come tua filha, foda-se o respeito Foda-se todas essas pelas Só brecha, luma comigo Tira a glock, bota a cara Que tu vai ficar fudido Ó, galera, a próxima música é Cidocam O que você tá insinuando? O que você tá insinuando? Tá tudo na minha cara Malote no bolso que tá te estranhando Olha essas joias no posto Não tô brincando E se soubesse que nós Que é esses pedaços de pano Será que eles estavam falando? O que você tá insinuando? Tá tudo na minha cara Malote no bolso que tá te estranhando Olha essas joias no posto Mano, não tô brincando E se soubesse que nós Que é esses pedaços de pano Será que eles estavam falando? Europe, Miami, Beach Tudo que ele... A próxima música é... Javis Scott Javis Scott Javis Scott Javis Ote West Jackboys Vai Javis Scott Galera, vamos pra próxima música então E o nome dela é... Harry Não, não Não, é só escuta É Jackboys também É do Don Tode e Verdugo Ficou indo no Offset Quanto e off do Offset? Head and No É, pelo Sobosso É só escuta só 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 Gente, agora a gente vai para a próxima música que é do Drake, Life is Good. Vamos lá então. Galera, agora a gente vai para a próxima música que é T-Box. E ela faz conta já que tem essa música já, mas ela é todo esse ano só. Mas essa música é pesada. Com certeza você já escuta ela na rádio ou em alguma playlist aí. Tiktok. É, no Tiktok tem bastante. Porque ela está nas 50 melhores do ano, do ano não, do mês, sei lá. Do que está mais escutado. Galera, agora a gente vai para a próxima música da Rinkai de... Trap, dance, dance da Rinkai. Tropic Killers. Tropic Killers. Tropic Killers. Eu não sei se ela é do ano passado, desse ano, sei que é muito chave, então foda-se. Eu não sei se ela é do ano passado, desse ano, sei que é muito chave, então foda-se. Eu não sei se ela é do ano passado, desse ano, sei que é muito chave, então foda-se. Eu não sei se ela é do ano passado, desse ano, sei que é muito chave, então foda-se. Eu não sei se ela é do ano passado, desse ano, sei que é muito chave, então foda-se. Tropic Killers. Tropic Killers. Tropic Killers. Tropic Killers. Tropic Killers. É mic sem saída. Os caras das batalhas estão dominando tudo, mano. Isso merece demais também. Os caras fazem também. Drops to the alma que tem no meu show. Chico, drop, hero B, se enche o soul. Yeah, 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 yeah. O que tu fez um mês, minha banca faz um acima. Tá em meio debaixo de chuva hoje, chove Ya, oh, essa dona quer fuder com a minha vida Ya, oh, essa bunda me deixou sem saída Tô tapando a água e ela perde mais Se não me quer, me quer, perde um pouco mais Ya, oh, essa dona quer fuder com a minha vida Ya, oh, essa bunda me deixou sem saída Tô tapando a água e ela perde mais Se não me quer, perde um pouco mais A próxima é Krauk e MC Davi, melhor sozinho Um dia tudo fica zen Pra ser feliz ou não Agora não importa mais se você vem Pro final do dia tudo fica zen Pra ser feliz ou não preciso de ninguém Tô bem melhor sozinho Agora não importa mais se você vem No final do dia tudo fica zen Pra ser feliz ou não preciso de ninguém Tô bem melhor sozinho Suas amigas mandando mensagem Perguntando pra mim hoje qual que vai ser O rolê mais tarde e se a saudade invade Perdeu agora é tarde Quem não quer sou eu Julieta sei o seu Romeo Sei que esse erro não foi meu Ela é de quadro Tipo espinge Quanto minha ex finge que me esqueceu Avisei que o jogo ia virar Mais um shot hoje que eu vou virar As amigas me beijando que ela virar Tá ligado na verdade Vamos pra próxima Agora a gente vai pro That Baby A música Bob Mano essa música tá hit, 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 hit Tempo tá em todo lugar, sério, todo lugar Tá ligado Galera pra finalizar a playlist de trap A gente tá com a música mais foda de todas Que é do nosso mano Alvarenga velho Ele do cursinho O cursinho não pôde estar aqui com a gente Falei mano Muita correria cês tão ligado 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 E mano vai na descrição Que cês vai cair na música dele Não tem essa música Tem vários outros trap que os caras lançam Falei todo semana Rapaziada, direto a gente tá lançando o trap aqui em Itaubaté Aqui do vale tá muito difícil Você corre da música e eles tão ajudando pra caralho Então mano, corre na descrição Entra lá, se inscreve no canal deles Dá uma força, fala que vem colocar nós aqui mais dois E demorou é isso, vamo pôr a música Tamo junto é nóis E aí E aí E aí E aí Water trip Ando congelado Patéque no busco Escorrendo o nariz Tô muito topado Sem nem onde eu tô Rasgando meu jeans Log start Booker times Coisa rara é meu corpo E também as pérolas nega no pescoço Além das nuvens eu tô andando, flutuando, se pá tô brisando Escrevo essas linhas enquanto eu tô fumando Às vezes eu perco sempre me encontrando Nascer pela rua gritando no cab, no cab, só vídeo me queda E eu amo fazer o peito com pressa, yes sir, por ano na festa Cheio de vídeo do lado, mesmo assim me sento alone No fim sou eu sempre sozinho, contando de tudo pra fazer meu não Não vou desistir, isso mesmo que demora Morda isso que um dia, e eu amo no pote Quero te levar pra Itália, descomplicar tudo pra nós viver bem Te enche de chanel e pra... Galera, esse foi o vídeo, mano, se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos E velho, não se esqueça de seguir a gente no Instagram E também não se esqueça de se inscrever no canal E mano, dá uma força pra nós aí, ó Deixa o like, falou? É isso, hein? Ficou tudo luxo, por cima eu tô vendo tudo e sombou Ficou tudo luxo, por cima eu tô vendo tudo e sombrando 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 tudo e somb